Com certeza né, Deus já nos concedeu serviço, deu bastante trabalho pra gente Agora vamos cuidar em fazer, entregar, deixar o cliente satisfeito E vamos que vamos pra luta aí E vamos trabalhar mais e mais, que Deus abençoe a gente Tem abençoado por muito Então eu tô aqui nessa luta do dia a dia Com meu companheiro Josemar Pra levar o sustento aí pra nossas famílias né E conhecer aqui também um pouco aqui Diadema né, cidade de Diadema né Agora eu vou postar mais alguns vídeos sobre a cidade Aqui nós estamos aqui na região Aqui é Jardim União né, Inamá também Aqui é a praça né, praça do União aqui Aqui já é região, ainda é região Inamá Chegando aqui a divisa agora com o bairro do Serraria Agora a gente vai chegar no...